E aí, cês maluco, finalmente, uhuuu! Vamos jogar a nova versão do meu jogo! Ah, eu tô muito empolgado, cara! Vamos jogar o Mussoumano Game 4.0, rapaziada! Quem tava na expectativa, comenta aqui embaixo. E você já pode jogar agora, mano. Clica no link fixado nos comentários, joga aí e me fala o que vocês estão achando dessa versão maravilhosa. É o Mussoumano Game repaginado! Já de cara, o que a gente vê? Um tutorial, mano. Vamos ler. E aí, cês maluco! Aqui é o Mussa, firmeza! Essa é a minha nova casa! Chega mais e fique à vontade. Se inscreve aí e deixa like pra acompanhar a nova série que vai começar a partir de hoje nesse canal, mano. É a série do Mussoumano Game. Eu não acredito, eu vou jogar meu próprio jogo no meu canal, que se chama Mussoumano Game. Eu vou jogar o Mussoumano Game. Eu sou o protagonista, vou jogar comigo mesmo? Vamos lá! Quero mostrar pra vocês todas as novidades. Vamos com calma, é muita coisa. Eu tô nervoso. Vamos começar pelo tutorial. Tem muita coisa nova por aqui, rapaziada. Novos visuais, transportes, missões e um novo mundo pra explorar. É, rapaziadinha. Novas fases. Sim! Pra quem jogou o jogo nas antigas, sabe que o jogo se passava no deserto das Arábia. Agora vai se passar em vários mundos. Em cenários que vocês estão mais habituados aí. Cês vão curtir. Nossa! Isso aqui tá uma bagunça, mano! Vamos precisar dar uma geral aqui na sala e lá na garagem. Como assim uma bagunça? Ah, sim, rapaziada. Olha só. O meu estúdio tá todo bagunçado. Como é um estúdio novo, então a gente tem que fazer umas reforminhas, entendeu? Então tá tudo sujo e bagunçado. E eu vou precisar da ajuda de vocês pra gente reformar, entendeu? Bora botar a mão na massa. Precisamos juntar recursos pra começar a limpeza da área. Ah, entendi. Então assim, ó. Ó, só. Tô com uma skin padrão aqui, ó. Uma skin sem graça. Camisa branca, boné preto. Nada com nada. Cês sofreram aqui que não dá pra escolher a skin e também não dá pra escolher o transporte? Por quê? Porque a gente tem que jogar pra ganhar dinheirinho, pra daí limpar o estúdio e aí vai liberar as skins e tudo pra gente poder usar aqui no game. Tem esse aqui que é o quê? Um minigame de futebol, que cês podem jogar futebol nesse jogo aqui. É um minigame muito legal. Aqui é umas missões diárias pra ganhar mais dinheiro. Massa. Tá vendo que eu tô com zero moedinhas e zero diamantes. E aqui é o famoso Moussa Club. Não sabe o que é o Moussa Club? Eu vou mostrar pra vocês agora. Isso aqui é muito irado. Cês vão gostar muito, rapaziada. E aí, mano? Então, tu tá querendo entrar no Moussa Club? Só bora que tamo junto. O Moussa Club vai te dar acesso a coisas bem exclusivas, saca? Coisas assim que não tem em nenhum lugar. Skins incríveis. Só de entrar tu vai ganhar uma skin única. Olha só, não precisa pagar nada. Só entra e tu já ganha uma skin. Depois tu vai encontrar outras coisas exclusivas acessando o site pra membros. Ó, que legal isso, hein? Tem skins exclusivas, pacotes especiais e em breve muita coisa nova pra chegar aqui. Bora entrar no clube? É de graça. É nice. Rapaziada, é bem simples. É só criar o cadastro aqui e já era. É simplão. Eu já criei o meu e eu vou acessar. Vamos lá. Entrei no Moussa Club. Depois eu explico melhor pra vocês como é que faz pra conseguir as skins especiais, os youtubers. Muito massa. No outro vídeo eu explico pra vocês direitinho. Mas já tô aqui no Moussa Club. Vamos ver o que é isso aqui. Ah, conquistas, rapaziada. Aqui são várias questzinhas que tu pode fazer durante o game. Tem várias, ó. Várias, 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 várias. Olha só o que eu ganhei. Eu ganhei. Você recebeu o Moussa Style, maluco. Por que que eu recebi o Moussa Style? Porque eu fiz o cadastro no Moussa Club. Todo mundo que fizer cadastro no Moussa Club vai ganhar grátis o Moussa Style. Resgatei minha skin, mas ainda não posso acessar aqui, mano. Tá travado. Por quê? Porque eu tenho que limpar o meu estúdio. É um estúdio novo. Ele tá todo bagunçado. Eu tenho que fazer uma reforma aqui. Bora limpar comigo, rapaziada? Vem comigo. Tem que clicar aqui na vassourinha. Estamos na vassoura. Aí, ó. E aí, cês maluco, beleza? Se liga só no meu novo estúdio, rapaziada. Acabei de comprar bem baratinho. O lance é que tá bem sujo. Antes que eu possa usar, precisamos dar numa geral. Vamos lá, rapaziada. Ó, vamos lá. Tá tudo sujo o estúdio. Eu tenho que clicar aqui pra ir limpando. Mas eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho dinheiro, rapaziada. Eu não posso limpar o meu estúdio sem dinheiro. Pra conseguir dinheiro, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar o Moussa no game. Pelo que eu tô com essa skin, nada a ver aqui. Mas depois a gente vê. Se prepare, rapaziada. Vai começar. Socorro, Moussa. Eu tô indo, seus maluco. Ó, a musiquinha. Tá, 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 tá. Ó. Então, mano. Uma criatura bizarra raptou uma rapaziadinha. Precisamos salvá-los. Ah, eu vou salvar os fãs, mano. Vamos lá. Olha só a cidade, mano. Olha só os carrinhos. Correndo pela cidade, muito louco. Pula. Ó as moedinhas, ó as moedinhas. Tem que pegar as moedinhas. Mano, olha ali um fã meu. Nossa missão é salvar todos eles. Vamos salvar os fãs que eles foram presos pelo monstro Bugabug. Vocês vão saber mais informações sobre. Salvei um fã. Pula. Salvei uma fã. Vamos lá. Vamos pegar a moedinha pra limpar o estúdio. Vai. Caramba, tá muito massa. Já tô com 230 mangos. Mussomangos. Saca só, mano. Uma esmeralda. É bom coletar o máximo que puder. As esmeraldas podem ser usadas pra muitas coisas diferentes. Como adquirir novos acessórios, músicas, continuar correndo e subir o nível do camelo blindado. Peguei. Peguei o diamante e salvei o fã ainda, rapaziada. Vocês estão vendo, rapaziada? Tá totalmente repaginado esse game. Baixe agora o link na descrição grátis, o Mussomano Game 4.4.0. 4.0. Aí, ó. Salvei, salvei, salvei. Corre, maluco. Vai, pula. Pula. Peguei a moedinha, peguei a moedinha. Peguei outra moedinha. Ó, anoitei seu. Tá uma noite. Fica aí. Vou usar uma esmeralda pra reviver. Tô vivo. Tô de volta, maluco. Mais uma esmeralda. Peguei. Ui. Tem que tomar cuidado aqui, rapaziada, senão eu vou... Olha só, o prédio lá atrás acendeu a luzinha e tudo, mano. Nossa, olha só o poste. Que legal. Musiquinha legal, é só... Ai, eu bati. Usa a esmeralda. Tô de volta, maluco. Posso bobear aqui, rapaziada. Posso bobear. Tô salvando os fãs tudo. Salvei mais um fã. Vai, vai. Peguei uma esmeralda. Ripley. Corre, maluco. Tu tá livre. Eu vou salvando os fãs. Doidão, mano. Do monstro Bugabug. Vocês conhecem o Bugabug, rapaziada? Quem já viu o Bugabug, comenta aqui embaixo, bati. E eu não tenho mais esmeralda. Eu não acredito. Voltou tudo. Tudo bem. Eu ganhei umas coisas aqui. É um novo herói. Ganhei mais umas paradinhas aqui. Consegui dinheiro. Vamos voltar pra casa. Ver se a gente consegue limpar o estúdio. Agora eu já tenho uma graninha legal. Já posso limpar o estúdio. Eu não consigo limpar tudo. Mas já consigo tirar uma sujeira. Vamos primeiro consertar aqui o PC. Vamos limpar. Consertei o computador. Tô limpando. Vamos limpar no estúdio. Vamos tirar toda essa sujeira aí. Será que eu consigo limpar tudo? Que cheirinho de limpeza, mano. Que cheirinho de limpeza. Vamos limpar tudo. Fazer um faxinão nesse estúdio. Acho que eu vou conseguir limpar tudo. Vamos limpar tudo de uma vez por todas? Vamos lá. Limpar tudo. Valeu, seu maluco. Agora minha sala tá limpinha. Olha só. Limpou todinho o meu estúdio. Ele tá lindo, rapaziada. Olha só. Dá pra ir na caixa de música aqui. Escolher uma música nova. Dá também pra ver essa caixa aqui de surpresas. Visite a área por três dias para abrir o baú. Que é um baú mágico. A gente consegue coisas grátis aqui. Clica aqui. Vai abrir um negócio muito doido. E agora liberou, mano. Liberou aqui o vestuário. A parte das skins. E também liberou o lugar onde ficam os transportes. Vamos conhecer aonde fica a nova garagem do muçulmano. Nossa, tá sujo isso aqui, hein, mano. Antes que a gente possa trazer uns transportes loucos pra cá, vamos precisar limpar tudo. É só uma faxina rápida. Posso contar contigo nessa, rapaziada. Mais uma grana grande aqui, hein, pra limpar tudo isso aqui. Mas antes de limpar a garagem, vamos lá ver a ala das skins. Eu quero ver. Eu quero mostrar isso pra vocês. Tá muito da hora. Bora ficar no Mousse Style. Aqui a gente pode montar um visual mais louco que o outro, rapaziada. São milhões de possibilidades. Sim, milhões. Combine as peças que tu quiser. Qual o seu estilo? Diz aí. Olha só, rapaziada. Olha quanto estilo que tu pode conseguir, mano. Nossa, olha só, rapaziada. Olha, e vocês estão vendo, ó, aqui, ó, aqui é camiseta, aqui é sapato, aqui é máscara, boné, óculos e olhos, rapaziada. Agora a gente pode escolher os olhos também. Olha só, o olho é muito doido, mano, olha só. Ih, que massa. Vocês estão vendo aqui, Moussa Club escrito? Então, todo mundo que criar uma conta no Moussa Club ali, vai ter direito a usar essas skins especiais, olha só. Vamos lá. Eu, parece que eu ganhei uma skin, né, rapaziada. Eu ganhei uma skin do Mousse Style. É só você cadastrar no Moussa Club e já vai ganhar uma skin do Mousse Style já grátis. E qual o youtuber dessa skin? E essa aqui? E essa aqui? Depois de outro vídeo eu mostro pra vocês, não posso mostrar muito. Vamos pra skin do Mousse Style. Se liga. Agora sim eu tô no Mousse Style. E olha só essa novidade muito louca que tem aqui também. Montou o estilo da skin. Tá perfeito, a skin tá prontinha. E agora vocês podem ir pro estúdio. Essa novidade é louca. Aqui tu mostra o mundo visual maneiro que tu montou. Dá pra tirar fotos, fazer vídeos. Tu pode guardar no celular ou compartilhar por aí, mano. Aqui no computador não dá pra mexer. Mas no celular tu consegue mexer a câmera, tirar foto, fazer um monte de coisa, mano. E aqui também tem o lance das dancinhas, rapaziada. Pode comprar uma dancinha muito louca do Mousse Style, mano. Ou essa aqui. E também tem umas poses muito doidas, olha só. Sentadão. Descolado. Pá. Massa, né, rapaziada? Monta teu estilo. Tira uma foto aqui no jogo. E manda pra mim lá no Twitter, arroba Mousse Humano. No Instagram, arroba Mousse Humano. Manda pra mim que eu vou ver. Rapaziada, por hoje é só. No próximo episódio eu vou limpar essa garagem todinha. Deixar ela limpinha pra gente conhecer os transportes que estão nesse jogo. Tem alguns transportes da versão anterior e tem novos também. E tá muito errado essa garagem. E mostrar as outras fases. Então se inscreve no canal, deixa like aqui. E é claro, vocês malucos, baixa o Mousse Humano Game Grátis pra jogar agora essa nova versão especial do meu jogo. Valeu? Até daqui a pouco. Pum!